E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o William Gama, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos aqui novamente no canal do TheBeanJam. Lembrando novamente, ele sempre traz as novidades que vêm lá do MuCorea. MuCorea é o pioneiro, todas as coisas que surgem novas no MuOnline vêm lá do MuCorea. Como ele tem acesso, ele consegue jogar o gaming, então ele sempre traz em primeira mão os vídeos. Então, por exemplo, o rework do Dark Lord, tem alguns vídeos ali dele testando o build, fazendo as coisas, ou seja outro assunto, mudança de season em si. Por quê? Vem tudo lá no MuCorea e depois somente vem pra gente aqui poder jogar, seja ali no Real Mu, que vem com antecedência, vem mais rápido que no GMO em si, ou no próprio GMO, vem bem depois aqui pra gente essas atualizações. Então, aí é uma forma da gente ver como é que tudo tá ficando e tudo bonitinho, né? No vídeo passado, a gente falou um pouco, pessoal, a respeito de alguns vídeos aqui do Dark Lord, né? Que ele tinha skill dourada. Se você não assistiu ainda, assiste lá que tá bem legal o vídeo react, hein? Que as skills douradas, ó, que são esses vídeos aqui, que é um jeito especial ali, uma skin nova, né? Do Dark Lord. Então, ele tem a skin com as bolas vermelhas, azuis e douradas, né? Então, fica bem legal. O corvo também tem uma coloração diferente, a gente falou um pouquinho disso. E ficou faltando falar sobre a skill dupla. E olha só, pessoal, a skill dupla tá com cara de Dark Lord mesmo, hein? Ficou bem legal a skill dupla dele. Tô ansioso aí pra poder testar. A skill dupla, pra quem não sabe, é quando você faz a quinta quest, tá? Da quinta classe, que você tem ali a nova árvore de talentos ali, né? Apertando Ctrl J e você vai poder ter uma nova habilidade. Eu tenho tudo isso aí no canal, caso você tenha mais curiosidade pra saber mais ou menos como é que funciona tudo isso, tá? Mas ficou bem legal. Então, eu separei aqui dois vídeos pra gente falar um pouquinho a respeito, né? É vídeo curto, é um minutinho só, mas dá pra gente ver um pouquinho aí de como que funciona, tá, pessoal? Então, vamos lá. Olha só que legal aí. Agora sim, pessoal. Agora o Dark Lord tá com cara de Dark Lord. Eu fiz um pouco de críticas no começo aí do DL, por conta de só tá caindo os corvos aqui do céu, parecendo muito, né? Se assemelhando muito à skill do SM, né? Parecendo muito com a skill do SM, do Kungum. Só que olha aqui. Agora a gente tem as duas coisas, né? A Winsoul. Ela fica um pouquinho diferente da Winsoul. Deixa ele fechar aqui a 3 pra gente ver um pouquinho melhor. Ó, tem aqui a Winsoul caindo junto com os pássaros ali no alto, né? Então, isso ficou bem legal. E imagina essa skill aqui, estando toda azulzinha, né? Combinando as duas skills. Azul, do A Winsoul, junto com os pássaros aqui azuis, né? São os pássaros raros. Pô, vai ficar show de bola. Agora sim, pessoal. Ficou interessante, né? Eu sei que tá numa bagaceira total aqui no spot, né? Meio difícil de distinguir, mas deu pra ficar legal aí, né? Pra gente ter uma ideia. Olha isso aqui, ó. Que coisa... Pô, é classe A, pessoal. Agora sim, né? É igual eu falei aí. Ficou com cara de DL mesmo ele atacando desta forma aqui, né? O Winsoul se espalhando junto com os danos caindo no chão. Então, ó. Essa aqui é a nova tree, né? Pra quem ainda não viu. Caiu de paraquedas aqui no vídeo. Essa tree aqui é a tree que vai ser habilitada no nível 1200. É a quinta tree, tá? Então, aqui você consegue criar, craftar alguns cards. Todos esses negocinhos aqui, ó. Eles são cards que você vai colocando que dá algum determinado atributo, né? Você pode pegar maior dano, maior dano excelente, attack speed, enfim. São várias coisas. Tanto parte ofensiva quanto parte defensiva. Então, preencher isso aqui tudo vai dar uma boa melhora no dano ali do personagem. Só que, além disso, né? A gente tem uma variante aqui que ele tem o auxiliador. É como se fosse um dano auxiliar. Que são essas três coisas aqui que é padrão pra qualquer personagem. Qualquer char do game vai vir como padrão depois de fazer a quest. Esses três itens aqui. Um, ele te auxilia no ataque single target. Então, o ataque single target, ele vai te dar um auxílio. Vai te dar um daninho extra ali. Não é muito, mas te ajuda. O outro, ele vai dar um ataque mid-área. Não vai ser um nem single, nem em área, né? Ele vai atacar ali mais ou menos... Enfim, tem essa característica. E o outro, ele tem a característica de atacar em área. Por exemplo, o Dark Lord, essa skill nova dele, ela ataca em área. Então, talvez funcione melhor o dano em área, né? Ele vai dando um dano extra. Ele vai dando um dano extra ali em todos os personagens. Fica um daninho branco aqui, ó. Então, é bem interessante, né? É uma ajuda. Então, isso aqui é o padrão. Aí, além disso, todos os personagens terão suas skills duplas. Depende de char para char como é que vai ser, né? Só que ele vai juntar, né? Uma skill com outra skill. E aqui, no caso do Dark Lord, a gente tem uma das alternativas, ó. A skill dupla da Wind soul. Então, você vai ter a Wind soul junto com os meteoros. Você pode ter também aqui, aparentemente, outra variante de Wind soul. Não sei se será a Wind soul rara. Não sei qual é que é, né? Ainda a gente sabe muito pouco. E tem a variante aqui da skill em área também. Que é a skill dupla dela, né? Talvez não mude tanto a aparência ali do personagem em si. Mas, enfim. A gente tem essas variantes aí. E o que ele está testando justamente é essa. Olha ela aqui, ó. Colocada, tá vendo? É a Wind soul junto com o dano em área. Que ficou bem bacana, né? Então, é isso aí que vocês estão vendo agora. Olha só que legal, né? E aqui a tree dele, né? Que a gente viu um pouquinho no vídeo passado. Aqui não tem muito segredo, né? O que mais aí que a gente pode olhar aqui nesse vídeo? Eu acho que é isso, né? Então, dá pra vocês darem uma testada aí, mais ou menos, né? Ver como é que vai ficar aí o DL. Ficou muito legal, pessoal. Agora eu gostei. Bora curtir. A skill dupla dele ficou muito legal. Aqui a buildzinha dele tá o mínimo possível ali pra usar as skills, né? Que é 620 de comando. E o restante aqui de força batendo a 5.876 a 6.224 de dano mínimo e máximo, né? Agilidade aqui, bastante coisinha. Batendo 274 aqui de ataque speed. Quase o ataque speed max. Então, vai ser mais ou menos isso aí. Que vai resultar o que vocês estão vendo na tela. Escala bastante, né? O dano. Pega bastante. Quando a Wind soul se espalha ali, fica bem legal. Foi interessante, pessoal. Confesso pra vocês que parece que o DL vai vir com tudo, né? Então, vamos assistir outro vídeo que eu queria... Não é o vídeo da skill dupla em si, mas imagina essa skill dupla com essa coloração aqui da skill rara em área, né? Essa skillzinha aqui com a Wind soul vai ficar bonita, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários se vocês também estão curiosos aí pra ver a skill dupla batendo junto aqui com esta, né? Vai ficar muito interessante do meu ponto de vista. Ó, essa build aqui também, ó. Ele tá com um pouquinho menos de agilidade e muito mais pontos em força aqui, né? Ele tá batendo um pouquinho menos de ataque speed do que o vídeo passado que a gente viu, né? Mas já dá pra ter uma ideia aí. É uma build de força aí do Dark Lord. A gente tá dando conta, né? Aqui é Canyon, né? O mapa Canyon, ó. E tá batendo bem, ó. Tá bacana, ó, o dano. Ó, vendo legal. Então, pessoal, vai ser bem interessante, né? E essa skillzinha azul com a Wind soul vai combinar muito, né? Vai ficar muito legal, muito interessante. Show de bola. Então é isso. O que vocês acham aí dessa skill dupla do DL? Gostaram? Curtiram? Então deixa aí nos comentários e bora trocar uma ideia, né? E aguardar aí. Talvez tenha mais vídeos aí da skill dupla aí mais pra frente pra gente ver um pouquinho melhor como é que isso tudo vai funcionar, né? Até agora o último vídeo foi esse daqui que eu acabei de mostrar neste vídeo, né? Da skill dupla. Então a gente vai saber aí mais pra frente um pouquinho melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Então até a próxima. Falou. Fui. 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 Tchau.